A torcida do Vasco ama o Zé Ricardo. Se tem Zé Ricardo envolvido, a torcida confia. Se o Zé Ricardo indicou, a torcida aprova. Vamos aos exemplos. Fala, Julio, e viu que o Vasco contratou um volante de 30 anos da Ferroviária de São Paulo? Ah, mano, que isso, pô, para, tá de sacanagem, chegando aqui agora e vindo, pô, falar uma besteira dessa aí, pô, que mané, volante de Ferroviária aqui, esquece isso. É sério, cara, pô, tá lá no Nete Vasco, acessa lá. Ah, tá de sacanagem, na moral, esse dia de torneio é muito competente, cara. Porra, um volante de 30 anos da Ferroviária de São Paulo. O Vasco usou de quê? De um camisa 9 lá para fazer gol. Os caras me trazem o quê? Um volante lá da porra das... Campeonato Paulista, time pequeno. Sendo que o Vasco tem Conselhei, tem Bruno Paulista, tem um monte lá para votar para jogar, tem os moleque da base para jogar. Porra, aí não vai me contratar jogador nada a ver, pô. Isso é coisa de empresário, isso é coisa do presidente. Não, vou lá, na moral, vou xingar todo mundo nessa porra do Twitter agora. Porra, mas foi indicação do Zé Ricardo, cara. Não, pensando bem, né, o Vasco está precisando aí de um volante. Porque Libertadores, sabe como é que é, né? É pegada ali. Às vezes, pô, faz um golzinha na Argentina, tem que segurar o jogo, botar mais o volante. O cara, para segurar a bola, sai jogando. Bem, pensando por esse lado, então, acho que até que a contratação faz algum sentido. E é claro também que o presidente não ia contratar um jogador sem o aval do treinador, né? Então, acho que faz todo sentido mesmo com a contratação. Não gostei, o Vasco está precisando de um volante. Bruno Silva, um bom nome, 30 anos, mas, pô, o Jair só tinha 35 lá quando foi para o Palmeiras. Nunca tinha jogado em time grande. E agora é ídolo. Por que isso não pode acontecer com o Vasco? Só porque o cara veio de time pequeno, os caras ficam corretando? Claro que não, tem que dar confiança. Se o Zé Ricardo pediu, é porque ele conhece o futebol do cara, né? Confio, gostei da contratação. Boa contratação. Mas esse foi só um exemplo do que aconteceu essa semana. A idolatria e a confiança no Zé Ricardo é tão grande que se ele falar que a Terra é plana, eu acredito. E aí, Julinho? Beleza, mano? Fala, cara. Beleza? O que tu manda? Pô, cara, tava olhando aqui. Acabei de ler aqui que a Terra é plana, mano. Tu viu isso? Porra, cara. Na moral, tu é muito idiota. Tu me chamou para falar isso mesmo? Cara, cientistas renomados estudaram a vida inteira e comprovaram que a Terra é redonda. Aí você vê qualquer besteira na internet aí que a Terra é plana e sai divulgando igual idiota. Porra, nunca ouviu falar em fake news, não? Isso é fake news, cara. Isso é mentira. Mas você acredita que uma baboseira dessa está reproduzindo? Ainda me chama para falar uma besteira dessa, cara? Pô, pelo amor de Deus, na moral, se for falar essas besteiras, pô, nem conversa comigo, cara. Pô, me deixa quieto aqui, na moral. Porra, mas foi o Zé Ricardo que disse, cara. O quê? Ah. Não, assim, se tu for pensar bem, quando você está andando de barco, por exemplo, você vai indo reto, 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 não chega uma hora que você cai, né? Até que eu acho que pode fazer algum sentido. Porque quando você pega o avião também, você pega o avião, você está lá em cima, e você olha na janelinha, está tudo plano, está tudo reto. Talvez, não sei, talvez possa fazer algum sentido, né? Se estuda aí. Quem sou eu, né? Quem sou eu para falar se a terra é plana ou redonda? Eu não sei. Você anda de casa também, você vai numa reta grandona assim, não tem uma hora que o carro faz assim e cai, né? Talvez. Não sei, faz algum sentido. Cara, eu gosto tanto do Zé Ricardo que eu acho que eu vou chegar em casa um dia e vou me deparar com a seguinte situação. Fala, filhão! Oi, pai. Precisamos conversar. Acho que sua mãe está me traindo. Ah, que isso? Isso é um absurdo! Como assim? Jogar tudo fora? Uma família? Um casamento? Um matrimônio? Uma coisa de Deus abençoado na igreja por Jesus Cristo? E por causa de uma aventura, jogar tudo fora? Não, eu não posso compactuar com isso. Eu desconsidero, desconsidero ela como mãe a partir de agora. Não tenho mais mãe. Agora, pai, só eu e você. Eu e você só. Não tenho mais mãe. Acabou. Vamos sair de casa nós dois. Não quero, não quero mais saber disso. Não vou compactuar com essa vergonha, com essa bacharia. Jamais. E o pior de tudo, tu não sabe, filho. O amante é o Zé Ricardo. Pô, nem deve ser tão ruim ser tão padrasto, né? Então, rapaziada, esse foi o primeiro sketch aqui do canal, essa coisa constrangedora. Eu espero que, por isso, vocês me deem pelo menos um likezinho aí. Se você achou o vídeo engraçado, manda para os amigos no WhatsApp, no Facebook. Compartilha aí para dar uma moral. Tamo junto. Zé Ricardo, você assistiu o vídeo? Pô, minha mãe tá aí. Tamo junto. Valeu. Acabou, acabou. Se inscreve aí.